Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu Brasil, a brasileira, eu te amo, meu coração, veja a galera, o Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na cidade de Santa Mária, no estádio Arena Subaé, daqui a pouquinho, termos de pau, sem finais, o jogo de ida da sessão de Tapetinga. Santa Mária e Tapetinga, primeiro jogo, a partir das 15 horas aqui, na Arena Subaé, cidade de Santa Mária, da Bahia também, do Brasil, aqui tem o habitado, já a historiana, o gramado e também as redes, no estádio municipal de Santa Mária, na Arena Subaé. Aqui a bancada ainda vazia, exatamente aqui, uma hora e 15 minutos, a partir das 15 horas com certeza vai voltar aqui, a independência da Arena Subaé, na cidade de Santa Mária, da Bahia também do Brasil. Aqui a habitagem, já aqui historiana, o gramado também, a marcação de campo e as redes, também a TV educativa presente aqui para filmar, para toda a Bahia, e Tapetinga e Santa Mária, Santa Mária e Tapetinga, o jogão de bola. Aqui os próximos anos da TV é, colocando, colocação das câmaras, de semana, e vários setores, para as imagens, né, canal YouTube, para toda a Bahia e também exterior. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Interessamos o vetebol aqui, futebol para todos. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Daqui a pouquinho, Santa Mária e Tapetinga, um jogão de bola, Tapetinga e Devicta, Santa Mária, com a campanha bonita, só perdeu duas partidas, e o jogo aqui na Arena Sambaé, importante, para o resultado do próximo jogo. Tem que ganhar folgado, 1x0, 2x0, até mais, importante fazer o resultado aqui no primeiro jogo, para ir para Tapetinga e o jogo de volta com mais tranquilidade. 2x0, 2x0 equipes, um jogão de bola, aqui na festa do futebol do interior, na Bahia e também do Brasil, na cidade de Santa Mária. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Aqui em Robson, seleção Santa Mária, que também pesa chegando aos poucos. Despreparativo para a transmissão da TV educativa, também, Facebook da FBF, semifinales do Inter Municipal 2019.